Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! E aí, beleza? Agora você pode falar merda. Agora pode falar tudo que quiser. Agora pode falar palavrão. Pode falar palavrão, querido. É... Eu não sei. Você não fala palavrão? Eu falo, eu falo. Depende da frase. Porra, puta que pariu, que merda. Falo tudo. Não é porra pra uns, não é palavrão. É. O quê? Beleza. Cada um com o seu gosto. Exatamente, exatamente. Ó, a gente vai fazer um jogo agora que é o que a gente prefere. Vai ter duas opções e a gente tem que escolher uma, tá? Tá. Um brush que tem bafo ou que tem CC? Tem CC. Putz! Nossa, eu tenho um negócio com cheiro. Eu não suporto, nossa, não suporto nem... Como é que você prefere? A menina que você tá com CC ou com bafo? Com CC. Com CC, né? Acho que ser bafo não dá, é. Não, bafo não dá. CC? Você tem que escolher CC, mas não pega. Nem com bafo, nem com CC. Eu prefiro com CC. Dependendo do CC masculino, eu até gosto. Nem, nem, nem. Eu acho que sim. Você gosta, João? Não. Um cheiro forte eu gosto. Com relacionamento aberto ou com uma pessoa muito ciumenta? Com uma pessoa ciumenta. Não, relacionamento aberto. Você prefere? Prefiro. Você já teve relacionamento aberto? Não, não. Nunca tive, mas eu não suporto o ciúme. Acho que o ciúme é o câncer de um relacionamento. Nossa, eu sou super ciumento. Eu acho muito ruim, muito ruim. Eu, particularmente, não sou ciumento. Não costumo ser. No último, no meu último relacionamento, tentou voltar. Ela conseguiu me transformar num cara que eu não suporto. Aí, realmente, tive que cortar tudo. Porque eu não consigo, não consigo. Comida muito apimentada ou fria? Nossa, eu amo as duas. Pô, eu não ligo pra comida fria, não. Eu também não. E amo comida apimentada, você não? Não, não muito, é... Não, eu prefiro comida fria. Eu amo apimentada e amo comida fria. Eu prefiro comida fria. Eu abro as lavanderias de casa, pego frango, essas coisas. Tem uma amiga Ana Paula Lima, ela fica horrorizada. Ela fala, que nojo. Comida fria, eu gosto. Eu gosto de comida fria, mas se colocar muita pimenta... Pode colocar um pouco de pimenta. Mas muita pimenta, no momento não. Eu gosto dos dois. Acordaram às seis da manhã, pra fazer academia ou pra meditar? Os dois. Eu acordo cedo todo dia. Você medita? Eu também. Eu adoro acordar cedo. Eu acordo todo dia cedo. Acordo às sete todo dia. Nossa, sozinho? Não, sozinho eu quis dizer sem despertador. Ah, claro. Sem despertador. Só despertador natural. Não, eu não consigo. Mas podemos ver pela resposta que não é sempre sozinho. Bom, enfim. Vamos dar a próxima pergunta? Assistir um filme sozinho ou alguém que fica falando durante o filme? Sozinho. Ah, sozinho. Lógico. Não, sozinho. Já fez anal? Como assim, se eu já fiz anal? Eu já fiz dos dois jeitos. Você só fez de um, pelo jeito. É, eu só fiz de um. Tá. É, já. Mas nunca nenhuma mulher tentou? Já tentou. E você não deixou? Eu falei, não me causa nada. Entendi. Entendeu? Nem me causa, meu anjo. Não, ok, mas... Era leve, foi leve, tranquilo. Mas tudo bem. Eu já fiz o exame de próstata. Já? Já. E foi tranquilo. Mas eles falam que o exame de próstata, quando o médico vai lá, tem muitos caras que é jaculo. Você sabe? Não. Mas você sabe que o meu... Você tem tempo? Fala, fala, fala. Você sabe que o meu foi engraçado, porque... Ele fez uns 5 meses. Não! Não. Eu não fui para... É fisting. Eu não fui para fazer. Eu tive um pelo encravado. Essa história é engraçada, não sei se vai poder contar. Mas eu tive um pelo encravado no campinho, sabe o campinho? E cara, eu tentei apertar, doía, falei, não sei o que eu vou fazer, não sei se não. O cara falou, pois não. Eu falei, olha, eu estou com um problema aqui, eu acho que é um pelo encravado e tal. Ele falou, claro, é um alemão. Um velhinho, tiozinho já. O senhor pode, por favor, Flippinho, aqui. O senhor baixa calça, senta ali, deita ali na dicócoras. Eu falei... De cócoras? É, assim, né? De feto, né? Fetal, né? Posição fetal, de cara pra parede. Quando eu vi, né, velho? Estou eu ali, juro por Deus, juro por Deus, juro, juro por Deus. Estou ali, tranquilo. Como assim? Mas ele falou, oi. Não foi, pô. Nada, nada, não deu nada. Mas eu juro por Deus, foi um susto, porque eu não fui lá para isso. Eu não fui lá para isso. E o cara, quando foi, eu falei... Aí ele pegou e falou, toma. Ele falou, está ótimo, está tudo certo. Eu falei, não, mas eu estou, o que é isso? Não estou, peraí. Eu não estou, não foi para isso que eu vi. Nem tomou um drink, nem nada. Foi assim, cara. Foi assim, foi assim que foi feito, mas eu não fui para você. Eu fui na cara com um cara, quando eu venho nos vi... Vai, João, vai. Gente que dá em cima do seu crush ou que fala mal? Como assim? Que eu odeio? Não, gente que fala mal do seu crush. Tipo assim, a mulher que você está é feia, é chata. Ou alguém que dá em cima dela. Eu prefiro alguém que fale mal dela do que dê em cima. É, eu prefiro gente que fale mal, claro. Vai dar em cima. Eu prefiro que fale mal. Galera, antes de acabar o vídeo, por favor, cutuca, comenta, compartilha. Faça isso com muito amor e carinho para vocês. Assiste os outros vídeos aí no canal. Tem com a Thaís Araújo, com o Neymar, Luan Santana, Kefra, Whindersson Nunes. Assiste aí. Segue-se no mar ou no avião? Eu nunca fiz nenhum dos dois. Cara, eu já fiz no mar, não fiz no avião ainda não. Eu fiz no ônibus, por exemplo. No ônibus? É, ônibus de viagem. Mas avião não. No avião eu tenho vontade. Mas no ano de viagem você foi no banheiro? Fica a dica. Você foi no banheiro? No ônibus? Não, foi no banco. E o pessoal? Não tinha tanta gente. Entendi. Então ela estava participando, né? Vê, sei lá. Se viram, se viram. Não sei. Não sei. Mataram uma barata ou lavaram uma pia de louça? Ah, lavaram uma pia. Eu gosto de lavar louça. É, eu não gosto nem desgosto. Eu gosto, eu não gosto de lavar panela, mas eu gosto tranquilo. Eu gosto nem desgosto. Ter enxaqueca o dia todo ou esqueceram o que fez? Ter enxaqueca. Puxa, ter enxaqueca. Também, que pânico de começar a esquecer as coisas. Não quero não. É, teve época que eu... É, complicado. Gente que demora para responder no WhatsApp ou que apaga as mensagens? Que apaga as mensagens. Não, você sabe que isso nunca aconteceu comigo, a pessoa apagar. Mas eu também, mas é que eu não gosto de pessoas que a gente demora para... Eu sou uma das pessoas, de repente... Você demora? É, porque eu não fico direto com o celular na mão. Entendi. Então quando eu pego eu tento responder alguma, desligo. Eu prefiro a pessoa que... Talvez eu prefiro essa pessoa. Demora também, porque eu não quero ficar repetindo o que eu falei. É, é. Prefiro com pessoas que demora. Eu acho que eu sou. Me desculpa, agora eu vou responder só atrás de você. Não, não, não. Pode responder. Uma noite romântica com sexo atriz? Ai cara, eu sou mais de uma noite romântica. Sou meio careta. Mas você nunca fez atriz? Já. Já, já. Mas eu prefiro uma noite romântica. Apesar de não ser romântico. Então? Eu não sou um cara romântico. Mas entre uma e outra, eu prefiro a noite romântica. Jura? É. Fala o nome de uma crush teu. Pode ser gringa, se não quiser. Eu amo a Demi Moura. Então, aí se fosse a Demi Moura e uma outra. Fala a outra. Cameron Diaz. Demi Moura e a Cameron. Não, não tô... Presta atenção. Não disse que não faria. Disse que prefiro. Entendi. Entendeu? Eu... Eu também acho que eu prefiro uma noite romântica. É. Tô encalhado. Uma noite romântica. Fica a dica pra vocês. Acabou, João? Já foi? Viu? É muito rápido. Foi mais rápido que vocês eram de prova. Obrigado. Matheus, obrigado a você. Obrigado. Valeu.